A gente viu aí as 17ª mortes de uma pessoa com Covid, mas no fim de semana outras pessoas também acabaram falecendo aqui em Erechim, que haviam confirmado para a doença. E o destaque já está no site do jornal bondia.com.br. Olha, a Fundação Hospitalar de Santa Terezinha informou na tarde desse sábado que dois homens acabaram testando positivo para a Covid-19 e eram a óbito. Ambos residiam aqui em Erechim. Conforme a direção do hospital, um idoso de 73 anos era hipertenso e estava hospitalizado na UTI desde o dia 8 desse mês. Já o homem de 52 anos não tinha comorbidades e havia internado na UTI no dia 1º. O município de Erechim registrou até o momento 7 mortes pelo novo coronavírus. E o número até então, que era de 17, agora chega a 19.